Cantiga de índio que perdeu sua tava No peito este incêndio, o céu não se apaga Deixe o índio no seu canto, que o canto agora Tu faz outra canção Deixe o peixe, deixe o índio, que o nível é um fio de respiração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém